Olá pessoal, meu nome é Néas Dias e hoje eu vou estar ensinando mais alguma coisinha a respeito da barra de tarefas. Para quem não sabe, barra de tarefa é essa faixa preta que fica aqui embaixo da sua área de trabalho, onde fica alguns ícones que são programas que a gente usa no dia a dia. O que eu vou ensinar hoje é o seguinte, vocês percebem que a minha está oculta, quando eu passo o botão do mouse ela some, quando eu volto a passar o botão do mouse ela aparece. Se você quer saber como bloquear ou ocultar a sua barra de tarefas, eu tenho um vídeo no YouTube onde eu ensino essa parte. Hoje, porém, eu vou estar ensinando como você pode mudar ela de lado. Ou você pode colocar aqui no lado direito, ou no lado esquerdo, ou na parte superior. Eu prefiro deixar ela aqui embaixo mesmo, na parte inferior, né? Eu gosto mais. Perfeito? Mas, cada um é cada um. De repente, você gosta e quer deixar do lado esquerdo, ou do lado direito, ou na parte superior. E eu vou estar ensinando como você pode fazer isso. Existem algumas formas, né? Fazer isso eu vou estar ensinando as formas como são. Perfeito? Então, você vem, coloca o ponteiro do mouse, sobre a barra, uma parte da barra de tarefas, aonde não tem nenhum ícone, né? Se você colocar em cima do ícone, você vai abrir as configurações do ícone. Então, você coloca em uma parte, aonde não tem, né? Nenhum ícone. E com o botão direito do mouse, você dá apenas um clique. Aí, a gente abre essa janela, a gente vem em propriedades, você clica em propriedades, ela abre essa nova janela, e aqui na janela, você vem aqui nesse negócio aqui, nessa parte aqui, onde está dizendo local da barra de tarefas na tela. A tela, como eu disse, é a sua área de trabalho. Bem, aqui a minha está no... na parte inferior, que é aqui embaixo, né? Mas você pode estar colocando qualquer lado que você queira. Vamos lá? Então, vamos clicar aqui. Toda vez que um programa tiver esse Vzinho aqui, é sinal que existe alguma configuração, ou mais algum item aí dentro. Então, vamos clicar. Aí, você vem aqui, escolhe. Parte inferior, parte esquerda, direita e superior. Vamos colocar aqui na direita. Você marcou a direita. Aí, você vem aqui em aplicar. E vamos apertar o aplicar. Ela já vem para a nossa parte direita da nossa área de trabalho. Vendo? Ela está aqui. Bem, agora vamos... Ela está lá. Você der o OK e ela vai continuar sempre lá. Perfeito. Agora, vamos escolher de novo. Nós vem aqui de novo. Na direita. Agora, vamos colocar na parte superior. Marcamos a parte superior. Vem em aplicar. E clica em aplicar. Ela já vem para a parte superior. Ela está na nossa parte superior da nossa área de trabalho. Bem, agora vamos colocar no lado esquerdo. A esquerda. Clicamos aqui. A gente desce. Vem em aplicar. Clicamos em aplicar. E ela já está na parte esquerda do nosso vídeo. Pessoal, é muito fácil fazer isso. Basta você proceder da mesma forma que eu estou fazendo. Bem, existem essas formas. Vamos voltar aqui para a parte inferior. Que é o que eu gosto, né? Marcamos a parte inferior. Vinhemos em aplicar. E ela já se encontra na nossa parte inferior do vídeo. Pessoal, mas existe uma outra forma também. Você posiciona o ponteiro do mouse numa área que não tem nenhum ícone. Ícone são esses aplicativos, né? De programas e tal. E você posiciona, né? No ponteiro do mouse. Aqui ele está. No local que não tem nenhum ícone. Você, então, clique. Você dá um clique com o botão esquerdo do mouse e segura. E com a rodinha, você traz ela para onde você queira. Vocês percebem que eu mudei ele aqui para o meu lado direito do vídeo? Somente clicando nele e segurando. Você pode colocar ele para qualquer lado que você queira. Então, vamos colocar aqui. Clicamos. Voltamos para cá. Clicamos de novo. Colocamos na parte superior. Agora, na parte inferior. E voltamos. Aonde você deixar ele fica. Eu vou soltar o ponteiro do mouse. Está vendo? Ele está na parte superior do meu vídeo. É muito simples e fácil, pessoal. Vamos de novo. Basta você dar um clique com o botão esquerdo do mouse e segurar. Ficar segurando o ponteiro esquerdo do mouse. E com a rodinha do seu mouse aí. Ou, vamos supor, talvez o seu notebook. Então, você desliza aí na plataforminha para qualquer lado que você queira levar a sua barra de tarefas. Perfeito, pessoal? Pessoal, além disso. Deixa eu dar o ok aqui. Além disso. Talvez a sua está curtinha assim. Olha o tamanho dela. Ela amplia quando eu dou o zoom. Eu utilizo a lupa para dar o zoom. Ela fica larga, né? Mas aí, você vê que a área de trabalho fica distorcida. Mas eu estou dando o zoom para vocês assistirem, né? Eu estou fazendo esse tutorial. Então, para ficar mais claro para vocês. Mas, no dia a dia do computador. Talvez ela está curtinha assim e você queira ampliar ela, né? É muito simples. Basta, pessoal. Você passar o ponteiro do mouse assim, ó. Bem devagar aqui na pontinha. Eu vou ampliar aqui um pouco para ficar mais claro. Você passa o ponteiro do mouse bem devagarinho assim, até ficar essas duas flechinhas aí. Quando ficar essas duas flechinhas desse jeito que está, você dá um cliquinho com o botão esquerdo do mouse e segura. E aí, você arrasta. Vocês perceberam que ela ampliou? Agora, eu vou tirar o zoom. Vou tirar o zoom. Vocês vão ver que ela está ampliada. Pera aí. Vocês vão ver que ela está ampliada aqui. Ó. Tirei o zoom, tá vendo? Ó como é que ela está maior. É muito simples, pessoal. Aí, ó. Sem o zoom. Isso aqui não tem o zoom mais. Se eu der o zoom, ela fica muito maior ainda aí. É muito fácil. Para vocês voltarem na posição normal, vocês vêm devagarinho. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Vocês vêm devagarinho com o ponteiro do mouse. Quando ficar as duas flechinhas, você dá um clique com o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo. Aí. Ela já ficou pequena. Só vai ampliar quando eu der o zoom. Perfeito, pessoal? Pessoal, espero que todos tenham gostado dessa aula de hoje. Vou procurar mais algum vídeo para estar falando para vocês. E tal. Mas por hoje esse foi o vídeo. Espero que todos gostem desse vídeo que eu acabei de fazer. E se gostarem, dão um joinha para nós aí. Se inscrevam. Pode comentar também o vídeo. Alguma sugestão, crítico, elogio. E se gostarem bastante, se inscrevam no canal. E no mais, é isso aí. Agradeço a todos pela atenção. E um muito obrigado. E até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.